Outros pensadores, anteriores até Thomas Hobbes, argumentavam também que os governantes possuíam o direito divino ao poder, pois Deus, onipotente e onisciente, os permitira tornarem-se reis. Então aqui, por exemplo, a coroação de Carlos Magno. Carlos Magno só se tornou rei porque Deus permitiu que ele se tornasse rei. Ou seja, o governante tinha a chancela divina. Isso aí, obviamente, impedia, ou pelo menos dificultava, que o seu poder fosse contestado. Contestar um homem é muito mais fácil do que contestar a Deus. Na verdade, como você iria contestar a inteligência infinita de Deus para dizer que o rei não merece ser rei? Deus o colocou ali. Não foi ele que se colocou. Os iluministas, seguindo o pensamento do liberalismo clássico, opunham-se a essa ideia de que os reis possuíam o direito divino de governar, pois na visão deles, o poder emanaria do povo, através do contrato social. O que justificaria o poder do rei não era o fato de Deus o haver escolhido. Embora Deus soubesse de tudo para os deístas e pudesse interferir, não era isso que justificava o poder do rei. Não era isso que o fundamentava. O fundamento estava no fato de que o povo, a totalidade da sociedade, havia estabelecido o contrato social. Ou seja, a ideia de contrato implica direitos e deveres. O governante vai receber certos poderes em troca de certas coisas. Só que o que vai ser trocado não são os direitos fundamentais humanos, porque esses aí não são estabelecidos por convenção. Eles existem previamente, são naturais. E o contrato social será realizado para melhorar a vida humana e não para possibilitá-la, não para dar o direito à vida. Sendo assim, o rei, tendo o seu poder oriundo do povo, não poderia ser absolutista. Ele não poderia fazer o que ele quisesse. Ele está num contrato. Então ele tem que obedecer as leis que são estabelecidas. Ele tem que agir em benefício do povo. E ele também não é superior ao povo. Ele está ocupando uma função. Uma função delegada pelo povo. E como o poder emana do povo, nessa visão, o povo continua tendo poder. Ele apenas o delega ao governante. O governante tem um poder limitado, portanto. Um poder delegado, finito. E um poder que não é dele propriamente. Mas um poder que ele meramente exerce. Nessa concepção, o estabelecimento do Estado não privaria o homem de seu direito natural à liberdade. Pois tal direito é inalienável. Tal direito foi dado por Deus. Não foi estabelecido. Então se cria o contrato social. O que se troca pela possibilidade de viver em sociedade não é a liberdade. O homem vive em sociedade e mantém a sua liberdade. A liberdade nos limites da lei, mas mantém a liberdade. Então o governante não pode, por exemplo, impedir o homem de expressar suas opiniões. Não pode obrigá-lo a seguir uma determinada religião. Porque isso está infringindo o direito natural humano à liberdade. Pensadores iluministas, assim como os pensadores do liberalismo clássico, sustentavam a igualdade entre todos os homens. Diziam que todos os homens foram criados iguais por Deus. De modo que não faria sentido manter aquelas divisões artificiais, aquelas distinções e privilégios oriundos do período anterior, do período medieval. Na Idade Média se tinha a distinção jurídica entre nobres, plebeus, entre o clero e o povo comum. Ou seja, um nobre que cometesse um crime seria julgado de um modo diferente do que um plebeu que cometesse um crime. Não havia igualdade perante a lei. Certas classes tinham certos privilégios. Os iluministas dizem que isso é absurdo, não tem fundamento. Os homens são criados iguais. Note aqui que estou falando os homens. Nessa época ainda não se tinha ideia de igualdade das mulheres. Isso aí viria muito depois, mais de 100 anos depois. Embora se possa encontrar pequenos ecos disso no período da Revolução Francesa. Mas simplesmente dizer que todos os homens são iguais já era uma coisa inovadora na época. No modelo medieval, que persistiu em alguns aspectos ainda no início da Era Moderna, a sociedade estava dividida em classes rigidamente estabelecidas. Na França, no século XVIII, que era o país mais avançado da Europa. Nesse período, por exemplo, as pessoas aqui no Brasil, que era ainda colônia de Portugal, muitas vezes aprendiam francês, as pessoas mais cultas, né? Liam obras francesas, iam estudar na França. A França ainda estava dividida em classes desse modo. Ainda se tinha a ideia de nobreza e plebe. O clero era uma classe distinta. Os comerciantes eram uma classe. E essa distinção não é apenas nominal, mas é jurídica. O modo como você vai ser julgado, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, variava de acordo com a sua classe. E essas classes eram estabelecidas rigidamente. Não são como classes econômicas, por exemplo. Nesse período, já havia surgido a burguesia. O burguês é aquele que vive na cidade, vive no burgo. É o comerciante. Alguns enriqueceram. Só que eles não eram nobres. Então, um nobre que fosse mais pobre do que um burguês, em alguns casos, teria alguns privilégios que o burguês não teria. E a classe econômica, ela varia, né? Uma pessoa pode, com dificuldade, sair da pobreza e ir para a riqueza. E pode também, eu diria com facilidade, ir da riqueza para a pobreza. Agora, um plebeu tornar-se nobre era muito difícil. Acontecia, mas era raro. Ou então, uma pessoa casar-se com alguém de uma classe inferior. Era algo muito raro. Essas classes eram rigidamente estabelecidas. Eram permanentes. A principal distinção, você pode dizer, era entre nobreza e a plebe. Uma distinção até romana. Se tinha lá os patrícios e os plebeus. Depois, isso aí foi se modificando, mas nunca caiu totalmente. Era uma distinção determinada pelo nascimento. Não era algo que você podia modificar. E raramente se tinha ascensão social. Havia outras classes, mas a principal, basicamente, é essa. Nobres e a plebe, o povo. A nobreza, no período medieval, possuía certos direitos e deveres distintos dos da plebe. Não havendo isonomia. A igualdade perante a lei. O conceito de isonomia surge nas democracias gregas. Principalmente em Atenas. Atenas, até o século VII, VI a.C., tinha essas divisões de classe. Assim como na Idade Média, a classe da nobreza, a classe do povo. A nobreza tinha certos privilégios. Quando se estabelece a democracia, se vai estabelecendo ao longo de uns 100 anos, até mais. Essas distinções vão caindo. E aí se cria, pela primeira vez na história, o conceito de isonomia. De igualdade perante a lei. Na Atenas de Péricles, por exemplo, no auge da democracia. Em teoria, pelo menos, o homem mais rico deveria ser julgado do mesmo modo que o homem mais pobre. Desde que fossem ambos cidadãos, é claro. Em Atenas existia, por exemplo, a escravidão. Então, o escravo não tinha os mesmos direitos que um cidadão. Porém, entre a classe dos cidadãos, o mais pobre tinha o mesmo direito que o mais rico. E tinha também a mesma participação política. Pelo menos, em teoria. Na prática, o poder econômico ainda existia. Ainda imperava, de fato. Mas, pelo menos, juridicamente, se tinha a isonomia. Na Idade Média, os direitos da nobreza eram de possuir terras. Era de ter ali servos submetidos a ele. O dever era o dever marcial. O dever da guerra. Um servo, um trabalhador do campo, não se considerava que ele tinha a obrigação de defender ali o seu feudo. O seu, depois, seu país, na guerra. Embora, em alguns casos extremos, fossem também chamados. Você tinha a ideia de que era o dever da nobreza guerrear. E não o dever do povo. O dever do povo era trabalhar, produzir. Há também a classe do clero. Muitas vezes se divide, com base histórica, entre o povo, a nobreza e o clero. Só que, na prática, o clero adivinha quase todo da nobreza. Por exemplo, esse homem aqui da imagem, Tomás de Aquino, era filho de uma família nobre, ali de Aquino, na Itália. Ele deveria assumir o lugar do seu pai, quando ele morresse. Era o filho primogênito. Só que ele recusa e entra para a igreja. A igreja, nesse período, era a classe, o clero, era a classe que dominava a cultura. Na Antiguidade Clássica, na Grécia, em Roma, os homens ricos sabiam ler e escrever. Porque o mundo antigo era um mundo de cidades. Roma tinha um milhão de habitantes. Alexandria tinha 500 mil habitantes. Cartago, 500 mil habitantes. Era um mundo de comércio. Comércio marítimo. Então, saber ler e escrever era útil. Era um mundo da política, mais ampla, de um grande império, império romano. Então, saber ler para um governante era essencial. Agora, na Idade Média, um período de maior divisão política, de maior fragmentação, muitos governantes não sabiam ler e escrever. E não viam nisso um grande mal. Por exemplo, o próprio Carlos Magno não sabia ler. Ele foi o imperador da França, de parte da Alemanha, parte da Itália. Maior rei da Europa, em seu tempo. E não tinha aprendido a ler. Segundo alguns, ele tentou, já no fim da sua vida, aprender. A cultura, cultura escrita, literária, foi preservada nesse período pelos religiosos, pelos monges, pelo clero. E essa classe era composta, quase inteiramente, de pessoas advindas à nobreza. O período medieval é um período agrário. As cidades eram muito pequenas. Paris, Londres, no período medieval, eram muito menores do que as grandes cidades do mundo antigo. Elas não tinham centenas de milhares de habitantes. Pessoas viviam no campo, viviam em feudos, em pequenas vilas. Quase todo mundo trabalhava na agricultura. E a classe da nobreza dependia da produção feita pelos servos, que eram agricultores. Comércio era muito pouco. Geralmente, os produtos eram produzidos na própria região, ali, para o consumo interno. Em cada vila, teria lá o seu ferreiro, teria o marceneiro, e eles produziriam para o consumo local. Mas, na era moderna, de fato, já no final da Idade Média, ocorre o desenvolvimento econômico, também um desenvolvimento da produção agrícola. As cidades crescem. Com o crescimento da cidade, cresce o comércio. Surgem associações de pessoas que produziam certas coisas. As pessoas aprendem umas com as outras. Cresce a produtividade. É um período ainda anterior à indústria, mas surgem, por exemplo, associações de técnicos, de artífices, e eles se aprimoram mutuamente. Então, há um aumento na produtividade. E essa produção e esse comércio fazem surgir uma nova classe, que no período da Alta Idade Média basicamente não existia, que é a classe dos comerciantes. Ficou conhecida como a classe burguesa. O burgo era a povoação que existia em torno do castelo medieval. Depois, burgo passa a ser associado com cidade. O burguês, portanto, é o cidadino, aquele que vive na cidade. Você vivendo na cidade, você não irá subsistir de agricultura. Você tem que subsistir de algo que se faz na cidade, ou seja, do comércio. E essa classe burguesa vai enriquecendo. A antiga classe da nobreza tinha sua riqueza baseada na terra, baseada na produção agrícola. A classe burguesa que vai surgindo tem a sua riqueza principalmente baseada no comércio. Na Idade Média, quase todos viviam e trabalhavam no campo. Na verdade, em praticamente toda a história humana, 90% ou mais das pessoas trabalhavam no campo, porque a produtividade agrícola era muito baixa, muito pouca. Então era necessário um grande número de pessoas para produzir. E apenas uma quantidade muito pequena, 10% ou menos, podiam viver da produção desses outros 90%. Então o mundo era agrário, o mundo era rural. Mesmo a Antiguidade, que era um período mais urbano, ainda tinha a maior parte da população vivendo no campo. No período medieval, como eu disse, os nobres retiravam a sua riqueza da terra. Tinham a propriedade. Os servos estavam atrelados à propriedade. Era uma classe distinta do que eram, por exemplo, os escravos na época de Roma, na época da Grécia Antiga, Grécia Clássica. Porém, embora eles não fossem propriedade de um indivíduo, eles estavam ligados a uma terra. Eles não eram donos daquela terra, mas eles deveriam trabalhar naquela terra. Eles tinham uma obrigação de realizar aquele trabalho. Quando as cidades começam a crescer, já no período do Renascimento, no período da Baixa Idade Média, os comerciantes que atuam na cidade começam a se desenvolver economicamente. Então surge, ou melhor, ressurge, essa outra fonte de riqueza que existia também no mundo antigo, que é a produção e o comércio. Então, para você ser rico, não precisava mais você ser um grande proprietário de terras, ser um nobre. Por exemplo, na Itália, em Veneza, em Florença, banqueiros tornaram-se ricos. Eles não tinham terras, ou não dependiam da terra, e nem produziam muita coisa. Eles apenas trabalhavam com o dinheiro ali, a troca, troca de moeda por outros, empréstimos. Enriqueceram muito. Por exemplo, os Borja eram banqueiros. Essas pessoas não vinham da classe da nobreza. Elas tinham ancestrais, pobres, mas enriqueceram com esse novo modo de produção, novo modo de vida na cidade. Os burgueses, como podem ser chamados, tradicionalmente, é um nome até correto nessa compreensão. Um burguês, aquele que vive no burgo, vive na cidade. Para viver na cidade, não pode ser agricultor, tem que ser um comerciante, um prestador de serviços, algo assim. Em geral, eles não eram nobres, mas haviam adquirido o poder que deriva da riqueza. Então, eles começavam a reivindicar os direitos reservados à nobreza. Um comerciante, como esse aqui da pintura, e não fosse nobre, ele seria ainda tratado como alguém do povo, pelo menos em certos aspectos da vida. Aspecto jurídico, por exemplo. Só que ele veria que, comparado a muitos nobres, ele era mais rico, mas não tinha os mesmos direitos. Então, eles começam a reivindicar os direitos reservados à nobreza. E começam a se modificar esse antigo sistema. Os pensadores do iluminismo eram, vários deles, advindos de famílias burguesas. Não eram da antiga nobreza tradicional. E eles sustentaram a igualdade natural entre todos os homens e o fim das divisões artificiais de classe. Aqui nessa imagem, as três ordens, os três estratos sociais que existiam no antigo regime francês. Nobreza, o clero e o povo. Preciso ressaltar que o período moderno é um período de maior instabilidade, é um período de maior mudança, se comparado com a relativa estabilidade da Idade Média. Estabilidade aqui, eu digo, em termos principalmente econômicos, em termos de produção. O modo como vivia uma pessoa no século XVI era muito distinto do modo como vivia uma pessoa no século XIV. Agora, se você fosse comparar o século VIII com o século X, não teria muita diferença. O mundo medieval tinha a instabilidade política devido à grande fragmentação. Não existiam os grandes países. A Espanha, por exemplo, era uma série de pequenos reinos. Depois que passou pela dominação dos muçulmanos, ela era uma série de pequenos reinos ali em conflito. A Alemanha, por um tempo, esteve no Império, mas também existiam os conflitos internos. A Itália era fragmentada. Mas na vida social, não se tinha muita mudança. O povo vivia de modo muito semelhante ao que seus ancestrais haviam vivido por muitos séculos. Os nobres também viviam de modo semelhante ao dos seus ancestrais. Em geral, os modos de vida, de trabalho e produção pouco mudavam. Se tinha a ideia de que o mundo, pelo menos o mundo social, o mundo humano, ele não progredia. As coisas eram daquele jeito. Existiam alguns avanços pontuais em certas coisas, mas não se tinha a ideia, por exemplo, de que o futuro será muito mais avançado do que o presente. Tinha a ideia maior de permanência. Os filósofos desse período, e também do período antigo, reforçavam mais a ideia de permanência do que a ideia de progresso. A ideia de eternidade. Por exemplo, Aristóteles, talvez o principal pensador do mundo clássico, do mundo grego, acreditava que a Terra era eterna, o universo era eterno, e que a humanidade passava por ciclos de destruição, destruição cultural, da civilização. Pensava que em períodos ocorriam desastres naturais, enchentes, terremotos, que destruíam as cidades, destruíam as pessoas que viviam de modo mais avançado. Sobreviviam apenas às comunidades distantes, comunidades isoladas, nas montanhas, pessoas de pouca cultura. E aí, quando o desastre arrefecia, essas pessoas de pouca cultura iriam lentamente se desenvolver até chegar de novo no estágio em que ele estava na época da civilização. E depois haveria de novo uma catástrofe que nivelaria o mundo, ou retornaria tudo ao zero. Então, era a ideia de um ciclo eterno. As coisas não mudavam, não iria haver progresso. E havia algo que é eterno. Aristóteles questionou Platão acerca da existência de ideias em si mesmas imutáveis, ideias imateriais e objetivos, só que ele mesmo considerava que os animais, por exemplo, as espécies animais eram eternas. Um cavalo seria sempre um cavalo. Não existia uma ideia de cavalo, só que no cavalo em si mesmo ele tinha ali a sua essência e que era uma essência imutável, manifestada naqueles indivíduos ali. E no mundo humano também seria o mesmo caso. As cidades iriam perecer, mas depois iriam surgir e iriam ser do mesmo modo que foram antes. Era apenas um ciclo que se renovava. Os cristãos introduzem a ideia de linearidade histórica, a ideia de que a história tem um começo na criação e vai ter um fim no juízo final. Só que ainda assim eles não têm a ideia de progresso, eles não têm a ideia de que o mundo vai se desenvolver. Aqui, por exemplo, nessa imagem é Agostinho, que é um pensador do final do período romano, século IV e V d.C. Romano, só que ele vai ser muito influente na Idade Média, na igreja que vai persistir como o último resquício de Roma, a igreja católica. Agostinho, quando descreve a política, descreve a vida humana, seu livro Cidade de Deus, ele não pensa que vários séculos no futuro a vida humana vai ser muito diferente do que era. As cidades vão ser muito diferentes, vão haver mudanças políticas, vão se trocar os reis, talvez os países sejam outros, agora o modo de vida não vai ser muito distinto do que é agora. No século XVIII, e em certo aspecto já no período anterior, com Francis Bacon, pela primeira vez se tem a ideia de progresso, a ideia de que a vida comum humana, a existência do ser humano no mundo, pode se alterar drasticamente ao longo da história, e pode evoluir, pode tornar-se mais desenvolvida. Nesse período, no século XVIII, na França, eles criam a Enciclopédia, que era o grande veículo de divulgação do pensamento iluminista. E na Enciclopédia, veremos em mais detalhes depois, vários artigos dão destaque às artes mecânicas, às técnicas, que representam o emprego prático do conhecimento acerca do mundo. No período medieval, assim como no período antigo, prevalecia a ideia de que você conhece a natureza para conhecê-la, você contempla a existência, você estuda a astronomia para conhecer os astros. Às vezes pode derivar um avanço técnico disso, por exemplo, aprimorar a navegação, só que isso aí é algo que decorre do objetivo principal, que é conhecer por conhecer. Na época moderna, talvez iniciando-se com Francis Bacon, se tem a ideia de que o conhecimento acerca do mundo pode ser empregado e deve ser empregado para o avanço da técnica, o avanço da produtividade, porque isso irá modificar o modo de vida humano. Então, aqui, esse equipamento da imagem, um motor a vapor, foi inventado no século XVIII, e o motor a vapor iria provocar a maior transformação na vida humana de todos os tempos, iria causar a revolução industrial. Se pode até dividir a história humana entre antes da revolução industrial e após, porque o modo como se vive hoje é muito diferente do modo geral de vida em toda a história. E um equipamento como esse aqui, muito complexo, para ser inventado, requeria um certo conhecimento da natureza, conhecimento de como as coisas ocorrem, como elas se comportam. De fato, se sabe que, na Antiguidade Clássica, em Alexandria, uma pessoa chegou a teorizar o motor a vapor. Imaginou como funcionaria o motor a vapor. Só que, na época, ele não foi empregado, em parte porque predominava ali o trabalho escravo, então não se tinha muita ideia de reduzir o trabalho, aumentar a produtividade. Mas também pode pensar que é por conta deles não terem essa concepção de progresso tecnológico, de que o mundo poderia ser muito diferente do que era. Então, o motor foi teorizado dois mil anos atrás, só foi ser empregado menos de 300 anos atrás. O século XVIII, período do Iluminismo, é o período em que se inicia a Revolução Industrial. Se inicia na Inglaterra. E muitos estudiosos da época, vendo o que ocorria, admiravam o já perceptível aumento de produtividade e sofisticação. Por exemplo, os escritores da enciclopédia estudavam o modo de produção dos artesãos da época. Na França ainda não se tinha a Revolução Industrial, não se tinha ainda o emprego do motor. Porém, eles já percebiam que os artesãos eram mais produtivos do que antes, porque ao viver em grandes cidades, ao compartilhar o conhecimento, eles desenvolviam técnicas que aprimoravam a produtividade, antes do motor ainda. E depois, com o motor empregado em máquinas como essa, que é chamada a Spinning Gen, que é uma máquina de fiar, irá aumentar drasticamente a capacidade de produção humana. Esse ato aqui de fiar era um ato tradicionalmente realizado pelas mulheres. Na Grécia, por exemplo, todas as mulheres sabiam fiar. Ele está produzindo os fios da roupa. E qual é a quantidade de fios que é necessário para confeccionar uma só roupa, produzindo manualmente? É muito. Então, se levava muito tempo produzindo isso. Como se leva muito tempo, não se produzia uma quantidade muito grande. Aí inventa-se uma máquina como essa, que fia de modo mais automatizado, de modo mais eficiente, usando o motor. Então, se pode, de repente, produzir mais fios, mais tecido. Uma maior produção, maior produtividade, significa o maior enriquecimento geral do ser humano. O que é a riqueza? A riqueza é a quantidade geral de produtos que se tem, de coisas úteis, coisas desejáveis, coisas boas ou belas. Então, um tecido, uma roupa, que é algo necessário, algo útil, quando se pode produzi-lo em quantidade muito maior, num tempo muito menor, se torna mais abundante. Então, naquele aspecto da vida, o ser humano se torna mais rico. Depois, em outros aspectos, também se tornará. A Revolução Industrial é o primeiro período da história humana em que se tem um considerável aumento do padrão de vida geral da população. Primeira vez em que o mundo enriquece, enriquece drasticamente. Aqui, por exemplo, nessa imagem, mostra um veículo que foi inventado no século XVIII, na França, que é o primeiro veículo motorizado do mundo. É um precursor do carro. Ele não foi desenvolvido mais, não foi popularizado na época, porém, ele precede em uns 100 anos os primeiros carros produzidos por bens. É um tipo de carro a vapor. Mas algo assim foi empregado já no século XIX em trilhos, o trem a vapor. Irá modificar drasticamente o modo como as pessoas viajavam e como transportavam mercadorias. O transporte também aumenta a riqueza. Você pode levar uma coisa muito mais longe, muito mais rápido. Então, o produto chega lá mais barato e é possível transportar mais. No caso aqui do pensamento iluminista, da parte intelectual, alguns historiadores, alguns estudiosos do tema, consideram que a maior inovação do pensamento iluminista não está em seu conteúdo. Nós vimos que, em boa parte, eles se inspiram em pensadores anteriores, na filosofia liberal de John Locke, na ideia de progresso de Francis Bacon. Então não estaria tanto a inovação iluminista no conteúdo do pensamento, mas no uso que se pretende fazer dos frutos da inteligência para a melhoria da vida humana. Francis Bacon havia dito isso, só que ele falou ali isoladamente, enquanto que nessa época, no século XVIII, se tem uma ideia disseminada acerca da possibilidade do progresso humano, da necessidade de se empregar a razão para não só conhecer o mundo, mas para alterar a natureza em benefício do homem, aprimorar as técnicas, aumentar a produtividade, reduzir o trabalho, aumentar a riqueza. Nessa concepção, o iluminismo seria caracterizado mais por sua forma de investigar e atuar do que pelas teses defendidas por seus representantes. Então se destacaria no iluminismo a ideia do emprego da razão, a razão que não é contemplativa, mas que é a razão que se pode empregar no mundo, é a razão da ciência, da técnica, e que irá modificar as coisas, modificar não apenas o mundo produtivo, mas também, por exemplo, o mundo político. A razão exaltada pelos iluministas é aquela fundamentada na experiência, uma razão que se aproxima da compreensão dos filósofos empiristas. John Locke, por exemplo, além de ser um liberal clássico, foi um empirista. Se opunha às ideias de Descartes, dizia que o ser humano possui certas ideias inatas. A ideia de Deus seria inata ao ser humano. John Locke fala que não há nada na mente que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Ele defendia que o ser humano nascia como um papel em branco, a mente humana era como uma tábula rasa, onde as ideias seriam escritas após a experiência sensorial, após contemplar as coisas, após tocar, ver, sentir. Então, é uma razão que não tem poder isoladamente, é uma razão que busca no mundo o conhecimento acerca do mundo e, então, pode operar sobre esse conhecimento. A modernidade, desde o Renascimento, caracterizava-se por transformações, o progresso das navegações e descoberta do novo mundo, a invenção da imprensa, o surgimento da ciência, o crescimento das cidades, ampliação do comércio, inventos variados. O mundo moderno distingue-se. O mundo é até maior, por toda a história, até por volta de 1500, o mundo era o que hoje entendemos como o velho mundo, o mundo que eles compreendiam, que esses pensadores da Europa compreendiam, era o velho mundo. Havia a Europa, a África e a Ásia. Em torno disso, só o oceano gigantesco, o mundo redondo. Eles já sabiam disso desde a antiguidade helenística, pelo menos desde a antiguidade clássica, na verdade. Pitágoras foi o primeiro a afirmar, pelo que se sabe, que o mundo é esférico. Mas Eratóstenes, em Alexandria, demonstrou e também calculou já o tamanho do mundo. Então, sabia-se que o mundo era esférico e sabia-se o tamanho do mundo. Porém, todo o grande continente americano era desconhecido. O continente da Oceania era desconhecido. A Antártica também. O mundo se amplia com o progresso das navegações. No mundo romano, eles navegavam apenas no mar Mediterrâneo, no mar Enóstrum, no mar interno ali, o mar Nosso. Mas no mar Emagno, no Atlântico, não navegavam, temiam. Pelo menos não iam muito longe no Atlântico. Mas no século XV e XVI, os comerciantes, que já não contavam mais com a rota comercial tradicional que passava por Bizâncio, por Constantinopla, que havia sido tomada, buscam novas rotas de comércio para a Ásia. E aí, no caminho, descobrem novas terras, gigantescas, um novo mundo. Para eles, inexplorado, com pessoas ali, com civilizações, com animais, plantas diferentes. Surge nessa época a ciência propriamente. Na antiguidade, existia algo próximo a isso. Mas não se tinha tanto o emprego da matemática como Galileu fez. Não tinha tanto o emprego de equipamentos que ampliam a capacidade de percepção humana, como Galileu também fez, o telescópio, ou até a percepção de tempo que ele faz ali com certos instrumentos, como o plano inclinado, que permitia verificar de modo mais perceptível para o ser humano a velocidade de queda dos corpos. Nessa época, surgem vários inventos, o relógio. Mais ou menos nessa época, a bússola começou a ser usada, a imprensa, a invenção talvez mais influente de todas. Ao longo de toda a história humana, os livros tinham que ser copiados à mão. Cada obra tinha que ser copiada página por página, letra por letra. Nesse período, no mundo moderno, se pode copiar, se pode imprimir. Então, os livros se tornam muito mais difundidos, muito mais numerosos. Então, o conhecimento se expande, o conhecimento se divulga muito mais. E os filósofos de então percebiam essas inovações e antecipavam, pela primeira vez, com expectativa, os avanços futuros. Aqui algumas invenções da época. A caravela, por exemplo, uma invenção extraordinária. Permitia navegar até contra o vento, algo que não se fazia na época de Roma, da Grécia. Permitiu navegar circundando o mundo inteiro. Fernão de Magalhães, que iniciou a primeira circunavegação do mundo. Morreu antes de concluí-la, mas seus homens concluíram. Então, pela primeira vez na história, alguém circundou a Terra inteira. Viu todos os oceanos. Além do telescópio, se inventou também o microscópio, que permitia que se visse, pela primeira vez, seres vivos que, até então, ninguém sabia que existiam. Se descobrem ali bactérias, se descobrem a causa de doenças. O relógio, como eu falei, permite demarcar e controlar o tempo, controlar mais a vida humana, que alguns veem como algo negativo, mas também é algo que aumenta a capacidade produtiva humana, aumenta a riqueza, permite navegação mais precisa, assim como a bússola fez. Então, eles viam esses inventos, viam essas inovações, esses avanços, e compreendiam, ou imaginavam, que no futuro não iria parar esse processo. O futuro iria ser melhor do que foi até agora. Então, surge na humanidade, pelo menos entre aqueles mais intelectualizados, os filósofos, os cientistas, um geral otimismo quanto ao progresso das condições de existência do ser humano. Um progresso que seria realizado através do emprego da razão, através da ciência e do avanço da técnica. Esse geral otimismo, fundado na razão e em seu uso, caracterizou o iluminismo. do avanço, e o poê é uma pessoa do avanço, que é o avanço,